E salve, salve rapaziadinha, cês acharam que eu não ia voltar mais, né? É, e tal, tava assistindo o jogo, né, brother? É... Galera, primeiramente aí, uma ótima segunda-feira pra todos aí, demorou, e o ótimo... Ai, caralho, ai, 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 ó, esse é o bom aí, velho, o Little Fat Cranes, 3, 4, 6, cara... Ah, galera, cês já viram que já não tá dando certo, né? Pera aí, deixa eu começar de novo, vai! Ah, moleque aí, ó! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ah, tá bom, preciso de pouquinho! Galera, é... Sejam muito bem-vindos aí de volta, né, de volta porque agora cês tão ligado que o canal tá tendo uma média, ó, uma média aí de um vídeo por mês, né, cara? E a gente tá trabalhando duro aí pra ver se consegue fazer um vídeo por ano, né? Que essa é a picadilha! Nossa, cara, quanto tempo! Vou ser honesto pra vocês, trabalhei bastante, e agora que eu tô com o aparelho novo aí e tal, e é bacana, né, pra fazer os vídeos e dar continuidade aí que tá trampando demais, cara! Graças a Deus E aqui é o seguinte, galera Eu tô nesse visual aí Gordinho 13 Original, né? Esse daqui é o Gordinho 13 Original, quer ver? Em homenagem A minha camarada aí, né, velho? Meu aliadinho aí, meu parceiro O Mutante, né? Já tem um tempo bom aí que eu tava pra fazer Esse vídeo aí e tal E... enfim, chegou o dia, né, cara? O dia D Chegou, ó lá, ó Agora tá o Original Rude Boy Style Pô, mas eu não quero andar aqui não, meu brother Era só pra montar a parada É... pessoal Muito obrigado a todos aí Pela presença, né, pelas inscrições Tô vendo que a galera tá se inscrevendo, tá comentando Tá ligado? O canal, né, vai ficar Infelizmente aí tá com um pouquinho menos de De frequência de vídeo aí E tal, e eu tô me Acabando me limitando aí a fazer algum vídeo, né? Só que eu não tiver alguma Alguma coisa diferente Né? Alguma novidade pra mostrar aí, né? Ó, quinto lugar tá bom, hein? É... Então... Fazer alguma parada diferente, né, cara? Trazer pra vocês alguma novidade aí Enquanto eu vou me situando no jogo, né, cara? Ó, até... Pra vocês verem que eu tava... Pra vocês verem que eu estava pensando já em fazer o vídeo Não abrir nenhum baú, né? Vou abrir tudo agora, ó Da hora Hã? Ó A B S D Polos Olha aí Olha aí Olha que firmeza Olha que legal Olha que da hora Hã? Hã? Novo visual New Lux Futebol Aí, ó Não era É... Pessoal É... Virou a temporada, né, cara? Trocou aí, ó A... A... A temp Agora a gente tá na temporada de julho de 2018 Aí, provavelmente Intercalando entre as novidades E os... Entre as novidades Ah, caramba Vamos jogar, né? Entre as novidades aí E... E os recordes, né? Na temporada e tal A gente vai... Né? Eu vou bater naquele papo com vocês, né, velho? E a gente vai... Pô, por que que não foi a parada aqui, malandro? Ó Agora sim E a gente vai se atualizando aí, né, cara? Olha lá, ó Eu sei que vocês vão falar assim Por que que você não jogou? Ah, com doença de combustível Ah, cara Eu não... Pra sendo honesto Vamos ver se eu vou ter sucesso aqui Eu sempre tenho Mas sendo honesto, cara Com... Com essa roda aqui Com esse araminho na... Araminho no pneu Eu tenho mais sorte do que com doença de combustível Tá ligado? É... Eu não sei, cara Pode ser que o outro seja melhor, né? Mas assim Pra mim A minha familiaridade... Familiaridade maior É com essa paradinha aqui, cara Eu já... Eu tava falando até com o Mutante, né? Meu camarada aí e tal Que sempre me dá algumas dicas, né, velho? E a gente tava trocando ideia E ele perguntou, né? Falei, cara Que às vezes falta um pouco de familiaridade, né, mano? Como eu joguei muito tempo com essa... Com essa configuração aqui, né, velho? Essa configuração praticamente A... 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 A Fingersoft chama de... De... Config... Off... Little Fats Configuração do gordinho Porque... Quase ninguém joga com essa parada aqui, né, velho? Por quê? Porque a gente sabe que em pontos decisivos aí Pra ganhar... E pra ganhar velocidade Ou seja... E pra ganhar explosão aí Em uma corrida E até mais emoção, né? É... O Bust de combustível É mais show, né, cara? Só que é o seguinte É o que eu falo pra vocês, cara Eu não tenho muita sorte Eu vou... Eu já tentei jogar Ó, tá vendo? Meio aos troncos e barrancos Mas é assim que eu venço, cara Aí eu vou com o Bust de combustível Aí tô começando agora, né? Olha lá Ó, vamos ver Ó, subindo Não sei se eu vou... Aqui sempre dá essa bugada, né? Eu não sei se eu vou jogar muito Sabe, galera? Não sei se eu vou jogar muito temporada aí Vamos ver como vai ser os contratos aí Desse mês aí de trabalho E... Enfim Ah, mas tem uma novidade aí, hein? Seus caras gays e os malucos Vamos ver Peraí, 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 peraí Cara, é... Eu tava conversando com o Rafa Sexta-feira No final de semana Antes ele tava falando umas bostas Pra mim, ele tava querendo... Pô, tava no meu momento de lá dele cobrando É... Pessoal O canal Não sei se todos conhecem aí Mas tem um canal chamado Android Gameplay Professional Que encerrou as atividades, né, cara? É de um camarada aqui Alguns vídeos eu... No começo Tá, tem a minha voz lá e tal Ele tem um... Esse camarada aí, o Anderson Tem uns projetos Tinha, né? De Clash of Clans Eu dava uma força pra ele Peraí Melhorou, né? Eu dava uma força pra ele aí e tal E... Enfim É por alguns motivos particulares aí também De trabalho, né? O cara não vai dar mais continuidade Aquele canal do Android Gameplay Profession Tá com quase 2 mil ali e tal Mas... Vamos lá O que que eu pensei primeiramente aí? Utilizá-lo, né? Que ele falou que ia me dar Eu falei Ah, vou usar Mas, putz, cara É um canal de totalmente... Que vai totalmente... É... Ao... Em desencontro, né, cara? O canal do Gordinho 13 aí Que é canal de... 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 De Rio Climbe Race Que é o que nós temos em comum Mas o meu é... Enfim, é jogar de... É o modo... O modo correto de jogar Não que lá seja incorreto Mas lá é muito mode Muita dica É... Mostra muitas coisas assim Que na verdade é bacana É bacana Mas eu quero mostrar a parte... A parte do jogo aí e tal Que, né Ou como o meu segmento É fazer ranking A parte do jogo Que vocês jogarem dessa forma Dá o tomar ao banco E lá não Lá é mais maracutaia, né? Assim Não porque é mais maracutaia Que eu não quero É que não faz sentido, né? Um site que cresceu aí Mostrando... Mostrando... Atalhos nos jogos, né? Voltar com a seriedade do Gordinho A galera vai sair Pensando nisso Eu falei Meu, por que que não... Por que que não arruma um cafajeste? Hihihi Pra dar continuidade Um cara que eu sei Que vai fazer malandragem E aí eu falei com o Rafa Falei, mano É seu Eu tô só esperando O camaradinha Eu tava dando uma olhada Na configuração dele Eu já vi que tá vinculado Ao AdSense Então tem alguma monetização Ainda tá baixa, né? Mas... Até engasguei, ó Mas provavelmente aí, cara É... Num futuro próximo aí Vai tá saindo o vídeo aí Do Rafa HCR2SC YouTube Né? Vou fazer essa doação Pra esse caranguejo aí E assim, cara É... É um presente, né, meu? Então quem, né? Posteriormente aí Vai sair algumas novidades aí Aí vocês dão um pulinho lá Demorou? É... Pessoal Fiquei todo mundo com Deus aí Uma ótima segunda-feira aí Brasil ganhou 2x0 O Neibar jogou bola E não teve Não teve pro Chicharito Ô, Chicharito Não teve, meu dedo É, não deu pros caras, né, mano? Vamos ver, vamos ver Tô confiante nessa Copa aí, pessoal É... Obedeça aos suas vozes aí Eu sei que vocês estão de férias Para de encher o saco dentro de casa, né, meu? Vai pra rua jogar bola Não fica aí, né? Uh... Grudado no celular aí Sua mãe vê que você tá em casa E pede uma ajuda Aí você... Ih, pede, pede, pede Você pediu... Meu, dá uma força aí Mas se for pra ficar de mau humor dentro de casa Vai pra rua jogar bola, mano O Brasil ganhou Dá uma bolada pra cada gol do que o Neymar fez Aí só fez um, né? Então vai ser uma bolada em cada portão do seu vizinho aí Demorou? Fiquei todo mundo com Deus E até o próximo vejo, ó Que agora com essa nova temporada Aí eu vou ver se eu volto Vou ver, né? Aqui não tem mais promessas, não É isso aí Abraço Opa, peraí Meu Deus do céu Opa, opa, opa Tá, oito Olha lá Tô em dois, tô em dois Abraço Opa, opa, opa Opa, opa, opa Abraço Opa, opa, opa 58, opa, opa, opa E meia, dois, tô em um mané E sete, zero, um esquadrão E leva sempre campeão Opa, opa, opa 94, opa, opa 2002, fenomenal